Olá meus amigos e bem-vindos a mais uma edição de DEC Report desta feita sobre a crise política que assolapa o nosso país Portugal crise essa, aberta nela admissão do Ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Portas que em ato de histerismo primevo decidiu aproveitar-se da saída do Ministro Vítor Gaspar para se demitir partimos do princípio que a verdadeira razão era de natureza pessoal uma razão de relacionamento pessoal com Pedro Passos Coelho a acreditar nos comentários que temos ouvido Paulo Portas estaria a sentir-se pouco importante e entendemos desta feita que se Paulo Portas acredita na sua receita acredita na sua competência caso estivesse efetivamente a não ser considerada devidamente a sua participação e o seu contributo que tenha feito um fincapé o problema nisto tudo é que para fazer fincapé precisa de tomar refém o país e foi o que fez saindo com declarações imponderadas porque utilizaram palavras e nomeadamente adjetivos como irrevogável e sendo que no fim da história não era de facto irrevogável temos que a meu ver ter em conta também o que diz Passos Coelho hoje que às vezes a bem de valores maiores é preciso deixar cair o que se disse numa referência bastante clara ao caso Paulo Portas e a mim pessoalmente não me choca minimamente quem de nós é que na sua vida pessoal ou profissional não disse coisas de que se arrepende não disse coisas imponderadas quem de nós não utilizou adjetivos que depois viu bem efetivamente não é o que eu realmente sentia não é o que eu realmente queria ou então talvez pudéssemos usar da boa fé de pensar as coisas no seu contexto irrevogável para Paulo Portas significava a sua admissão naquele contexto em específico e qual era o contexto específico? o contexto em que se sentia de certa forma desrespeitado desconsiderado e que o seu contributo não estava a ter importância nem era ouvido e como tal estava a ser basicamente cock block ou seja bem não interessa o que é mas basicamente fez uma birra é verdade que fez uma birra e podemos estar de acordo ou contra que as pessoas tomem outros de refém à conta dos seus próprios interesses ainda que os seus interesses sejam coincidentes com os do país isso aí deixo à apreciação de cada um de vocês agora temos é que perceber que não temos que estar aqui a fazer jogo sujo e a falar em tópicos em vez de assuntos isso é desonesto intelectualmente estar a falar de que ele utilizou a palavra irrevogável em vez de falar mas é da questão de fundo a questão de fundo é que ele não estava satisfeito com a funcionamento do governo esteve durante uma semana a negociar com o PSD para que daí resultasse uma mecânica uma orgânica um compromisso etc e tal em que ele sentisse que efetivamente tinha peso político em que ele tinha peso para impactar a governação do país e conseguindo aquilo que quis o contexto muda e como tal já não sente já não se sente compelido a abandonar o governo isso faria sentido a qualquer pessoa bem intencionada o que não é propriamente o caso dos partidos da oposição enfim relativamente ao que se passou nesta quarta-feira eu fiquei com a queixada no chão é uma absoluta vergonha o Presidente da República que temos eu poderia estar a utilizar a linguagem mais modesta a linguagem mais ponderada mas eu não quero saber se o Presidente da República viesse a fazer alguma coisa decente eu poderia eventualmente retirar este tom acrimonioso que estou agora a utilizar mas para já e até ao momento o Sr. Presidente da República Cavaco Silva comportou-se com uma irresponsabilidade 50 vezes maior do que aquela que foi demonstrada por Paulo Portas na birra que fez ao sair porque esse ao menos tinha uma verdadeira razão de ser esse tinha realmente uma agenda tinha um porquê forte agora o Presidente da República o que é que fez depois de CDS e PSD que estavam desavindos se terem colocado de acordo reconciliado chama-se o que se chamar recuperado a confiança um no outro ou pelo menos anunciado isso estando dispostos a governar numa coligação reforçada realinhada reequilibrada tal como o Presidente da República exigiu englobando os líderes de ambos os partidos depois de uma semana vem Cavaco Silva que tinha a obrigação de se pronunciar acerca de se dissolvia ou não o Parlamento e se confirmava ou não o Governo não dava uma resposta satisfatória de modo algum ao país o Presidente da República basicamente não confirmou este governo que saiu de um acordo negocial de uma semana entre PSD e CDS o país precisava neste momento de colocar a crise política para trás das costas se é verdade que a crise política foi causada pelo PSD e pelo CDS a verdade é que neste momento a crise política é causada por Cavaco Silva Cavaco Silva tinha a possibilidade de confirmar este novo governo permitindo aos juros da dívida pública baixarem imediatamente aos mercados acionistas recuperarem parte da descapitalização do mercado que sofreram factos que Cavaco Silva tão bem apontou como razões para a não convocação imediata de eleições antecipadas mas que pelos vistos não são assim tão importantes porque se o bem é a estabilidade política governativa etc para reduzir ao máximo as incertezas dos mercados e para exponenciar as possibilidades de cumprirmos o nosso programa de ajustamento e não termos que recorrer a mais um resgate para recuperarmos a soberania decisória etc o Cavaco Silva ao não decidir nada ao simplesmente apelar a que se entendam se não lavam as mãos como Pilatos significa isso o que significar tanto pode significar que vai dissolver a Assembleia se eles não se puserem de acordo como que vai confirmar o governo portanto não se sabe minimamente o que é que Cavaco Silva quer dizer depois não sei o que é que acontece mas depois não olhem para mim quer dizer uma pessoa que não se quer responsabilizar por nada mas está na prática a impedir o governo de trabalhar é que temos que ver uma coisa enquanto o governo está ocupado com crises políticas em negociações com outros partidos ou entre negociações com a coligação ou entre negociações com o presidente da república e anda de um lado para o outro em audiências e audiências e comunicados e audiências não está a fazer a coisa mais importante sabem qual é? governar não está a poder realmente prestar atenção para os problemas para os indicadores macroeconómicos esse tipo de coisa que realmente são importantes não estão preocupados mas é em fazer concessões em negociações etc e tal para conseguirem ver legitimado aquilo que já têm legitimado por eleições os mandatos de acordo de constituição são quatro anos porque é que o PS pode governar todo o tempo e o PSD agora está na moda quando é um governo dito de direita ou centro de direita não pode completar os seus mandatos já da última vez tinha uma coligação maioritária Jorge Sampaio que é apoiado por partidos da oposição dissolveu a Assembleia da República aí até se entende afinal de contas Jorge Sampaio é apoiado pelo PS agora Cavaco Silva um presidente que só é presidente porque foi apoiado pelo PSD e pelo CDS tirar o tapete de debaixo dos pés dos partidos que o apoiaram depois de eles terem estado uma semana a negociar um com o outro para se realinharem e começarem um novo ciclo da governação pautado por uma preocupação crescida com a fase do investimento como toda a gente queria e não deixa simplesmente recomeçar e não deixa estar a empatar isto não é um presidente da República isto é uma vergonha uma vergonha e é isto que eu tenho e dizer público tchau